Quanto é que tá o quilo do bacalhau? Trinta conto, amigo. Esse daí é o original da Noruega. Ei, bicho bonito, tu quer comer bacalhau da Noruega por trinta conto? É, não é não. Claro que não, esse é o original da Paraíba, viu? Original da Paraíba? Sim, é o falsificado, rapaz. E tem bacalhau falsificado. Tem, tu não sabe a diferença não? Não, qual é a diferença? Você conhece a diferença pelo rabo do bacalhau. Olha aí, tá vendo que é diferente do outro? Oxe, a diferença tá no rabo mesmo. É, rapaz, mas o gosto é o mesmo, entendeu? O gosto é o mesmo? Sim, é porque esse da Paraíba tem um preço mais acessível pra que todo mundo possa comprar. Mas em quanto? É, é, mas é do mesmo jeito. Vá por mim, rapaz, é de procedência. Eu tô vendo aí que eles são iguais. A única coisa que tá mudando é o rabo. Agora, se eu comprar esse da Paraíba e o gosto não for o mesmo, eu vim devolver. Pronto, e tu acha que eu ia vender uma coisa que não fosse boa e certo ou ruim? Tu tem certeza do que tu tá falando? Tenho certeza, rapaz. É bom demais, viu? E barato, que é o que importa. Ha, 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 ha.